Gênesis capítulo 31 Jacó retorna à terra de seus pais Então movia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente e disse o Senhor a Jacó Torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente porém o Deus de meu pai tem estado comigo Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai Mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum Se ele dizia Os salpicados serão o teu salário Então todos os rebanhos davam salpicados E se dizia Os listados serão o teu salário Então os rebanhos todos davam listados Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia Levantei os olhos e vi em sonhos Que os machos que cobriam as ovelhas Eram listados Salpicados e malhados E o anjo de Deus me disse em sonho Jacó Eu respondi Eis-me aqui Ele continuou Levanta agora os olhos E vê que todos os machos que cobrem o rebanho São listados Salpicados e malhados Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo Eu sou o Deus de Betel Onde ungiste uma coluna Onde me fizeste um voto Levanta-te agora Sai desta terra E volta para a terra de tua parentela Então responderam Raquel e Lia E lhe disseram Há ainda para nós parte Ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo O que nos era devido Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai É nossa e de nossos filhos Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse Então se levantou Jacó E fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos Levou todo o seu gado e todos os seus bens Que chegou a possuir O gado de sua propriedade Que acumulara em Padã Arã Para ir a Isaac, seu pai A terra de Canaá Tendo o ídolo Labão fazer a tosquia das ovelhas Raquel furtou os ídolos do lar Que pertenciam a seu pai E Jacó logrou a Labão o Arameu Não lhe dando a saber que fugia E fugiu com tudo o que lhe pertencia Levantou-se, passou o Eufrates E tomou o rumo da montanha de Gileade Labão segue no encalço de Jacó No terceiro dia Labão foi avisado De que Jacó ia fugindo Tomando, pois, consigo a seus irmãos Saiu-lhe no encalço por sete dias de jornada E o alcançou na montanha de Gileade De noite, porém, veio Deus a Labão o Arameu em sonhos E lhe disse Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal Alcançou, pois, Labão a Jacó Este havia armado a sua tenta naquela montanha Também Labão armou a sua com seus irmãos Na montanha de Gileade E disse Labão a Jacó Que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas Como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste E nada me fizeste saber Para que eu te despedisse com alegria E com cânticos E com tamboril E com harpa E porque não me permitiste Beijar meus filhos e minhas filhas Nisso procedeste insensatamente Há poder em minhas mãos para vos fazer mal Mas o Deus de vosso Pai me falou Ontem à noite e disse Guarda-te, não fales a Jacó Nem bem nem mal E agora que partiste de vez Porque tens saudade da casa de teu pai Porque me furtaste os meus deuses Respondeu-lhe Jacó Porque tive medo Pois calculei Não suceda que me tome a força As suas filhas Não viva aquele com quem achares Os teus deuses Verifica diante de nossos irmãos O que te pertence E que está comigo E leva-o contigo Pois Jacó não sabia Que Raquel os havia furtado Labão, pois, entrou na tenda de Jacó Na de Lia E na das duas servas Porém, não os achou Tendo saído da tenda de Lia Entrou na de Raquel Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar E os puseram na cela de um camelo E estava assentada sobre eles Apalpou Labão toda a tenda E não os achou Então disse ela a seu pai Não te agastes, meu senhor Por não poder eu Levantar-me na tua presença Pois me acho com as regras Das mulheres Ele procurou Contudo, não achou Os ídolos do lar Então se irou Então se irou Jacó E altercou com Labão Ele disse Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios Que achaste de todos os utensílios de tua casa Põe-nos aqui diante de meus irmãos E de teus irmãos Para que julguem entre mim e ti Vinte anos eu estive contigo As tuas ovelhas e as tuas cabras Nunca perderam as crias E não comi os carneiros e teu rebanho Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras Sofri o dano Da minha mão o requerias Tanto furtado de dia como de noite De maneira que eu andava De dia consumido pelo calor De noite pela geada E o meu sono me fugia dos olhos Vinte anos permaneci em tua casa Quatorze anos te servi por tuas duas filhas E seis anos por teu rebanho Dez vezes me mudaste o salário Se não for o Deus de meu pai O Deus de Abraão E o temor de Isaac Por certo me despedirias agora de mãos vazias Deus me atendeu ao sofrimento E ao trabalho das minhas mãos E te repreendeu ontem à noite A aliança entre Labão e Jacó Então respondeu Labão a Jacó As filhas são minhas filhas Os filhos são meus filhos Os rebanhos são meus rebanhos E tudo o que vês é meu Que posso fazer hoje a estas minhas filhas Ou aos filhos que elas deram à luz Vem, pois, e façamos aliança Eu e tu Que sirva de testemunho entre mim e ti Então Jacó tomou uma pedra E a erigiu por coluna E disse a seus irmãos Ajuntai pedras E tomaram pedras E fizeram um montão Ao lado do qual comeram Chamou-lhe Labão Jecar-sa-aduta Jacó, porém, lhe chamou Galeede E disse Labão Seja hoje este montão Por testemunha entre mim e ti Por isso se lhe chamou Galeede e Mispa Pois disse Vigie o Senhor entre mim e ti E nos julgue Quando estivermos separados Um do outro Se maltratares as minhas filhas E tomares outras mulheres Além delas Não estando ninguém conosco Atenta Que Deus é testemunha Entre mim e ti Disse mais Labão a Jacó Eis aqui este montão E esta coluna Que levantei entre mim e ti Seja o montão testemunha E seja a coluna testemunha De que para mal Não passarei o montão para lá E tu não passarás o montão E a coluna para cá O Deus de Abraão E o Deus de Naor O Deus do Pai deles Julgue entre nós E jurou Jacó Pelo temor de Isaac Seu pai E ofereceu Jacó Um sacrifício na montanha E convidou seus irmãos Para comerem pão Comeram pão E passaram a noite na montanha Tendo-se levantado Labão Pela madrugada Beijou seus filhos E suas filhas E os abençoou E partindo Voltou para sua casa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí